Atenção porque esse é o melhor momento para o Sr. Putin decidir ter regras mais favoráveis em relação ao Bitcoin, o mercado das criptomoedas e isso tudo iria favorecer demais os holders e a galera que acredita nesse nicho. Então vamos conversar um pouco a respeito disso, te convidei a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like, assim você me ajuda bastante. E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, trabalhei com algumas corretoras caso você queira conhecê-lo, é bem interessante até porque você só paga após uma quinzena de uso e se você não estiver satisfeito você não paga e está tudo certo. Então dito isso, vamos comentar a respeito do que ocorreu, tá? Então a Associação Russa da Indústria de Criptomoedas e Blockchain, cuja sigla é R-A-C-I-B, está aí clamando e chorando para o Putin o tempo todo para ele mudar, na verdade mais avidamente agora, para ele mudar a postura em relação ao Bitcoin e as criptomoedas. Para você ter ideia, não é proibido um cidadão russo comprar Bitcoin, vender, negociar, ter conta em corretora, nada disso é proibido para o cidadão russo. O que o Putin fez diretamente é proibir todo o resto, tá? Aliás, mineração também, se não me engano, é permitido. Mas, então o cara ele quer, por exemplo, começar a criar uma criptomoeda própria, um novo token na Rússia, oficialmente, não pode. Ah, então o cara ele quer aí começar a vender produtos com Bitcoin, também não pode. Você só pode comprar e vender criptomoedas e fazer mineração. Só isso, tá? Stakehold, obviamente. Então, qualquer outro uso, além disso, é algo que não é permitido na Rússia. Então, eles montaram um... na verdade, esse RACIB já existia faz um tempo, mas eles estão aí agora crescendo cada vez mais e pedindo maior flexibilidade do governo russo em relação às criptomoedas. Só que qual é o grande problema das criptos, meus amigos? O grande problema é justamente a questão da descentralização, né? Então, se você pega o socialismo ou o comunismo no seu ultra sentido e na sua plena expansão, obviamente que, pelo menos da maneira... não a versão utópica, né? Eu tô falando como ele já foi implantado aí no mundo. Sempre é necessário ter um líder máximo e sempre é necessário haver aí um Estado muito forte, tá? E eu não tô nem fazendo diretamente uma crítica aqui ao regime pra vocês terem ideia. Tô só falando como que a coisa realmente funciona. É só uma constatação da realidade. Então, o Estado, ele tem que ter uma força muito grande e um poder muito superior ao do indivíduo. Então, o indivíduo em relação ao Estado deve ser pequeno. E quando você fala da descentralização, você quebra isso tudo, né? Então, se o Estado, ele é fabricante, detentor, emissor, regulamentador, ele é o juiz, ele é o advogado, ele é o carceiro, ele é tudo em relação à moeda estatal, quando você pega um negócio que é descentralizado, você acaba com tudo isso. Então, os países que aderem a esse tipo de ideologia política, chamemos assim, ou ideais, enfim... Esses países avermelhados, eles só conseguem funcionar e só conseguem continuar vivos por quê? Embora dentro eles sejam socialistas, da porta pra fora eles são capitalistas, né? Que é o caso da China, por exemplo, que é o caso da Rússia. Praticamente todo país avermelhado tem esse tipo de ideal. Então, ou ele é um intermediário aí, né? Que tem as duas forças operando e tudo mais. Ou ele é, por dentro, avermelhado e da porta pra fora ele, de fato, assume o capitalismo e já era. Então, com isso, a gente vê que países que têm esses ideais dificilmente vão aderir ao Bitcoin e as criptomoedas. Porque justamente esse negócio aí bate de frente. Porque a ideia do Estado é você usar a moeda do Estado. É você utilizar o serviço do Estado. É você pagar imposto pro Estado. Então, quando você pega criptomoedas que vão trazer liberdades que tais regimes não aceitam que as pessoas tenham, então você começa a ter um conflito aí de interesses. Então, pode ser que até momentaneamente o Sr. Putin, ele reduza aí algumas regras, reduz um pouco a rédea que ele colocou, essas regras em torno do Bitcoin e das criptomoedas. Mas, pra ser bem sério com vocês, eu não vejo que isso daí seria algo pra funcionar a longo prazo, tá? Então, o pessoal aí tá clamando, tá fazendo uma pressão, mas a verdade é que essa pressão não pressiona ninguém de verdade. Essa pressão aí realmente não funciona e eu não acho que vai mudar nada. Se a Rússia mudasse a sua postura em relação ao Bitcoin e as criptomoedas, eu penso sim que seria muito bom pra esse momento que o país tá passando agora, né? Você sabe por quê? Não que eu tô torcendo por eles, não é isso, né? Mas se você pega pelo ponto frio e calculista, né? É a melhor opção, você trabalha com criptomoedas e você contorna todas essas sanções aí, se vira e tudo mais. E olha que a Rússia ainda tá pra lançar a sua CBDC, se não me engano ainda no fim desse ano. Mas vamos ver o que acontece, tá? Muito obrigado por ter assistido e até mais.